Você não tem sido a Deus que me deu? Já nunca sido a Deus? Eu digo. Sérgio? O que você quer fazer? Sentar Jesus? O que você quer? Quer cantar? O que você 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 quer cantar? Se você quer cantar quandoでき Como você quer cantar? Você fica cantando? Concerto? Во? Vai ter um? Vai ter um? Vai ter um? Não. Então eu posso pegar a primeira, não é, gente? Pode. Você quer cantar alguma? Não vai cantar alguma música, não entendo nada, não é? A turma é que tiramos, não. Se quiser, também não. É o seu anjo, não é? Não. Se quiser, você não vai cantar. A primeira pergunta, não é? Não vai se dizer? Qual é a outra coisa? O melhor? Sério? Qual é a outra coisa? 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 Glória a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O meu pôr o pão adorado adorou o Senhor, mas ninguém jamais quer poder lhe reapraltar. Ele não ama que o que Deus me deu é adorar em Espírito e em verdade. Aleluia. E isso é uma sã-tóndee. Aleluia! Glória a Senhor. Aleluia a Senhor! Aleluia, aleluia, aleluia! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL